Olá, eu sou Sandra Trapoco Valenzuela e este é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Nesta semana, a nossa convidada é Dalila Ferreira. Tudo bem? Tudo bem. A Dalila, ela é formada em Relações Públicas pela FIAN e ela trabalha aqui com a gente na Mega Brasil. Ela trabalha com eventos, organização de eventos, toda a produção, porque vocês sabem que a Mega Brasil é 10 em eventos, né? Muito. Fala um pouquinho do prêmio Mega Brasil. A gente tem o Top Mega Brasil, a gente tem um congresso que vai mais de 400 pessoas, a gente tem um seminário, a gente tem um benchmark, tem o prêmio Jatobá para premiar as agências, é o ano inteiro de eventos. Então, para você que é de publicidade, com certeza você conhece o prêmio Jatobá, é um orgulho para nós aqui da Mega Brasil. Muito bem, Dalila. Vamos falar de uma série muito nova. Assim, todo final de ano, final de semestre, eu faço um programa especial, ou com os meus alunos, ex-alunos, né? Mas também com o pessoal aqui da Mega Brasil. Eu quero saber o que que os técnicos, o que que o pessoal interno, né? O pessoal da casa está assistindo. E a Dalila me trouxe uma série nova que eu não tinha assistido, não conhecia, que é Rising Dion, não é? Sim. Criando Dion. Isso. Criando Dion é uma série, uma websérie de ficção científica, não é mesmo? Que tem super-herói, não é? E é uma série americana, é muito recente, ela estreou agora em outubro no Netflix e é baseada nos quadrinhos, nos quadrinhos produzidos em 2015 e nos curtas que foram feitos pelo Dennis Liu. Certo? Certo. Vamos lá. Vou dar uma sinopse geral, porque são nove episódios e a Dalila garante que são todos muito bacanas. Eles falam de racismo, não é mesmo? Não, é só um episódio em si que fala. Ah, tá. Que vai ao tema mais profundo. Beleza, beleza. Então, Criando Dion, em português, segue uma história de uma mulher que decide criar o seu filho Dion depois da morte, né? Do seu marido, Mark. Então, tem todos os dramas de uma mulher solteira criando uma criança, como é difícil, as dificuldades e tudo mais. Só que, de repente, o nosso Dion é um super-herói e esse super-herói dá um pouco mais de trabalho. Dá. Cuidar, não é mesmo? É um super-herói. Então, Nicole tem que manter os presentes do filho, todas aquelas coisas, manter em segredo todos os dons que o Dion tem. E é uma criança difícil. É, que dá muito trabalho. Vamos começar a conversar do nosso Rise and Zion, o Criando Dion. Então, essa série eu comecei a assistir, porque tinha o Michael B. Jordan, então eu já era fã dele. Falei, ah, vou assistir. E ele não aparece tanto. É porque ele morre, né? Ele morre. Ah, meu Deus, como é que vai ser? Mas essa série, ela foi muito além da minha expectativa. Por quê? Por que você diz isso? Porque série de super-herói, eu não sei, mas eu sinto que tem sempre um padrão. Mas ela já veio diferente quando o super-herói é criança. É muito difícil ver criança. É. Todo mundo já tá grande quando tem todo ele. Então, criança foi a primeira vez. E aí, como essa série, ela, a Nicole, tenta ser uma mãe excepcional, porque ela fica viúva, tem que mudar de bairro, não consegue emprego. E ela, naquela correria, correria, são as dificuldades naturais de uma mãe. Sim, viúva, né? E aí ele fala, é muito legal, ele fala assim, não, mãe, mas eu consigo fazer o brinquedo voar. Aí ela, assim, ai, Dion, para de brincadeira, sei lá, não sei o quê. Porque quando ela vê, gente, ela treme, e ela fica parada, assim, e é muito engraçada essa parte. Mas ela tem que esconder do máximo. Peraí, peraí, quantos anos tem o Dion, mais ou menos? Ele tem uns sete, oito anos. É, né, por aí. Porque ele já fala tudo, né? Sim, ele tá indo pra escola. Ele já vai na escola, ele já tem vida social, ele tem amiguinhos. Ele tendo a ter amiguinhos ali, mas... É muito legal. Só que essa série, ela, acho que ela foi além. Ela fala sobre maternidade, ela fala sobre começar um relacionamento, pelo menos tentar começar um relacionamento depois de ter filhos. Ela fala da relação, eu, pelo menos, analisei muito a relação entre ela e a irmã mais velha dela. Que a irmã mais velha acha que ela é uma total desmiolada, sem cabeça, né? Porque a irmã dela é médica e já é toda mais certinha. E a irmã dela, e ela, antes de ter o Dion, ela era dançarina. Então, a irmã dela já devia pensar, ai, não vai ter futuro, não sei o quê. E ela teve que parar a dança pra cuidar do Dion e tentar superar a morte, porque ela também não superou. Certo. Mas é legal que ela tenha o Pet, que é o padrinho do Dion. Ele que ajuda, né? Ele ajuda. E aí... É bom assistir essa série. É bom assistir isso. Porque ele ajuda, porque ele é o padrinho, ele educa o Dion, ensina umas coisas, pega ele na escola, quando não dá pra ela pegar, entendeu? Ele ajuda bastante. Então, e como é que é essa explicação com relação aos poderes? Porque, assim, de repente você tem um Superman, mas que tem toda uma explicação do porquê ele tem superpoderes. É mais a ver com o Homem-Aranha? Não. É genético dele. É genético. É genético. Tem que ter em outras temporadas, né? Sim, tem que ter em outras temporadas, assim. Tem muito a ver, é muito legal que tem muito a ver com a chuva. Eu sei que é uma coisa meio doida, mas toda vez que vocês começarem a assistir a série que vê chuva, você vai falar, meu Deus, a chuva está chegando. Me lembra uma série chamada The Rain agora também. Então, tem uma coisa com a chuva, o raio, o trovão. O legal do Dion é que ele não tem um poder. Ele tem uns quatro, cinco. Ele consegue ficar invisível. Ele é super rápido. Ele se vela nas portas. Ela não consegue controlar. É quase os incríveis, né? É. É verdade. A gente vendo dá a impressão assim, puxa vida, é uma versão diferente. Diferente. Porque é bem diferente. Não, sim, muito diferente. Mas é legal, é verdade. Mas é interessante. Tem uma cena que é muito engraçada, que ela tenta e fala assim, não, como é que eu vou criar um super-herói? Não sei. Vamos tentar. Aí ela fala, Di, eu vou fazer yoga. É tipo um yoga que ele fala. Aí ela faz lá, ela fecha o olho, tenta levitar. Quando ela olha, ele está olhando para uma joaninha que está voando. E se distrai. É uma criança. É uma criança. Aí ela fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque como educar uma criança que tem super-herói? E ela pede para ele esconder. E é bem legal. E aí ela acha um objeto que é um relógio. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você classificaria essa série? Porque assim, é de aventura, é de ficção científica, mas também tem um lado assim que é bem real, das dificuldades de uma mulher. Enfim. Como é que você classifica essa série? Eu acho que é aventura. Aventura. Apesar de ter... Eu acho que é aventura e drama. Porque é um menino tão novo que perdeu o pai. Dói, assim. Tem cenas que ele sente e chora. E você não consegue explicar ali, né? Ele sente falta do pai. Então, eu acho que é aventura e drama. Porque tem muitas cenas de ação. As cenas, assim, são muito bem feitas. Então, a gente vai falar um pouquinho dos vilões da série só que a gente vai falar daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente volta já, já. É um minutinho só. E aí 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 É algo especial. Você é tão especial. Você é charme, smart, muito handsome. Mom! Você disse que você estava perguntando sobre o seu pai. Meu pai não disse o que aconteceu. Ela disse que era um storm. Minha! Eu tenho o seu filho! Deon! Uma coisa está acontecendo com Deon. Deon deveria saber como fazer isso. Mãe! Quanto tempo você pode manter isso? O governo está acompanhando as pessoas que foram superparadas. Eu sei algumas coisas sobre Deon. A chuva são levadas para seu filho. Onde está meu filho? Onde está meu filho? Onde está meu filho? É você e eu. Você e eu. Olá! Voltamos para o segundo bloco do Mega Séries. Hoje, aqui no estúdio com a gente, a Dalila Ferreira, que é Relações Públicas e trabalha com os eventos aqui da Rádio Mega Brasil. Aliás, de todo o sistema de comunicação da Mega Brasil. Não é? Muito bem, Dalila. Estávamos falando da série Rising Dian, ou... Criando Deon. Criando Deon. Criando Deon. Ou Deon. Muito bem. Vamos falar um pouquinho. Ela é uma série, como a gente acabou de falar, de super-herói, de ficção científica, de aventura, tem drama. E, assim, como ela vem dos quadrinhos, é claro que ela tem que ter um vilão muito forte. Sim. Não é? Vamos falar um pouquinho desse vilão? Então, o vilão é uma coisa, assim, que é legal assistir, porque vai ter uma surpresa. Porque eu só descobri o vilão no penúltimo episódio, que é revelado. Então, é um vilão secreto que vai atrás. É. É bem assim. Eu estava assistindo. Sério. Eu lembro que eu, pelo menos, fiquei extremamente chocada. Fiquei assim... Vilão? Porque o que você tem no começo? Você sabe que o Michael Jordan é levado, morre, desmaterializado, não sei explicar aquilo, por um raio. O que você tem? Você tem a chuva e você tem raios. E o raio mata. Porque, assim... Ah, eu tenho uma coisa para falar também. Tem uma aurora boreal o tempo todo. Então, para quem gosta dessa paisagem, é linda. Todas as cenas, praticamente, tem. Certo. Então, a gente descobre que todo mundo que estava na aurora boreal, que era por volta de umas 40 pessoas, tem poderes. Uh! Todo mundo tem. Aham. Só que o raio mata as pessoas. Uhum. E aí, no penúltimo episódio, é revelado. Então, você está aqui nos bastidores, antes de começar o programa, a Dalia está comentando que tem uma outra série também, que tem uma pegada que te lembrou um pouco, não é? A Umbrella? Ah, é. Então, por isso que eu acho que eu não criei expectativa. Porque a Umbrella Academy, eu assisti e não me empolgou tanto. E também era uma série de super-heróis que também tinha crianças e adolescentes e adultos. Enfim. Mas não me empolgou tanto. Então, não sei se roteiro, se história. Eu assisti por assistir. Tinha que terminar. E eu falei, não sei o quê. Mas, querendo de um, não. Nossa. Ela... Vou começar uma coisa para vocês também. Eu comecei a assistir a Umbrella, né? Que a Adriana... Não curti muito, não. Assim, não foi uma série que você fala assim, vou sentar e vou assistir inteira. Não. Não. Verdade. Então, eu acho que essa aqui talvez ela seja mais... Os personagens são mais legais, são mais parecidos com... São mais humanos. Sim, o dia-a-dia. É. Sabe? Uma festa de aniversário. Então, é um episódio que ela planeja uma festa de aniversário e ela chega atrasada na... Na doceria que fez o bolo. Aí, ela quase arromba a porta. Ela... Ah, não. Meu filho, não pode ficar sem o bolo. Porque... E é legal. E tem uma parte que é um personagem... Gente, eu amo o Dion. Ele é um menino super fantástico. Mas, tem uma personagem que se chama Esperanza. Que é uma menina... É uma menina... Ai, gente, ela é linda. Ela é uma atriz que tem osteogênese imperfecto. É. E eu tive minha melhor amiga, que ela faleceu faz um tempo. E ela teve... Ela tinha a mesma doença da Esperanza. Então, a Esperanza, ela é amiga do Dion, na escola. É. Deixa eu explicar só um pouquinho, né? A Esperanza, ela tem uma doença óssea. Que é a fragilidade dos ossos. É como se os ossos virassem... Vidros. Um vidro, né? Um cristal, né? Sim. Então, ela é toda delicada e tal. E é muito assim. Porque eu vivi minha infância inteira. E eu, uma menina negra, Dion, um menino negro, tenho uma amiga, cadeirante, branca, que tem a doença da osteogênese perfecta. Então, eu olhei aquilo ali e falei, caramba... Mas diferente do Dion, tá, gente? Eu sempre fui amiga dela. O Dion reluta um pouco de ser amiga dela. Depois, ele entende o que é amizade. Mas eu sempre fui amiga dela. Então, eu me vi no Dion ali, sabe? Ah, muito tocante, né? Muito tocante. E ela é maravilhosa. Ela é uma atriz maravilhosa. Ela te cativa. Ela fala, Dion, não é assim. Dion, tem que ser assim. E ela manda e desmanda assim, sabe? Nossa, ela é uma atriz maravilhosa. Eu olhava pra Esperanza, assim... E a mãe dele também adora ela. E eu acho que é um dos personagens que se destacou muito. Uhum. É bem legal isso. É muito legal porque é uma coisa diferente também. Então, é aquela coisa, né? Tem a inclusão de uma forma muito delicada, né? Muito... Não tem aquela coisa do... Ah, do coitado. Não, não tem. Não é isso. Pelo contrário, né? A personagem, ela é muito forte. Sim, eu tenho certeza que ela vai participar na segunda temporada. Tenho certeza. Uma outra coisa que é legal de falar é que ele também fala sobre bullying. Uhum. Né? É o episódio do racismo que ele sofre na escola. Ele briga com o menino. O menino... É chato muito. O menino enche o saco dele. E aí, ele usa o poder pra bater no menino. Uhum. E o menino fala pro cara assim, Não, ele me bateu. Não sabe como, mas aconteceu. Porque ele usou só a força da mente, né? Uhum. Aí, o menino, ele me bateu. Aí, ele vai pra escola. E aí, o diretor chega e tira o Dion. E aí, o Dion fala assim... Em vez dele dar a mesma punição, ele fala, Não, o Dion tá expulso. E o menino tá certo. E o Dion não entende. E a mãe dele entende, sabe? Aí, no final do episódio, a gente chama uma das cenas mais bonitas, assim. Dela sentada, explicando pra ele, mas por quê que ele fez isso comigo? Ele não sabia se eu era inocente ou não. Por quê? E aí, ela explica de um jeito tão... Nossa, muito doloroso, né? Sim, o coração dela aperta, mas assim, ela... Muito doloroso. Ela usa umas palavras muito bonitas, assim. Fica bem simbólico, assim. Nossa. É bem legal. É. Olha, é uma série que ela é muito humana. Trata... Eu gosto muito de séries, assim, e filmes em geral, que abordam questões muito humanas. Que você, de alguma forma, aquilo te emociona, né? Verdade. Eu acho que toca de alguma forma. E ainda mais sendo um super-herói. Criança. Criança. Ele é maravilhoso. Os efeitos especiais são ótimos, viu? Eu, pelo menos, adorei os efeitos especiais. Pois é. Então, é uma série bem produzida, de ficção, com super-heróis. Se você curte quadrinhos, você vai gostar dessa série. Ela é bem feita, os atores são muito legais, né? Nossa, são mesmo. São muito bacanas. Excelentes. Vale muito a pena assistir. Vale. Né? Gente, por favor, assistam. Vocês vão curtir. Bom, acho que ficamos por aqui. Você tem mais alguma coisa? Ai, eu esqueci de perguntar. Gente, eu ia te perguntar sobre qual episódio você mais gostou da série. Ai, meu Deus, eu acho favorito. É o penúltimo. O penúltimo episódio. O penúltimo é quando eles... O oitavo episódio. É. É quando eles descobrem quem é o vilão. Aham. E aí, as cenas começam a ter muita ação. A gente não vai falar quem é o vilão. É, gente. Não perde a graça. Você tem que descobrir, tá bom? É. E as cenas começam a ter muita ação, muita ação, muita ação. E os efeitos especiais são ótimos ali. E ficam suspense para o último episódio. Então, foi aquilo que me cativou. Eu falei, não. Já lembro que era tarde. Eu falei, não. Eu vou assistir o último. E como é que fica? A mãe, como é que fica nessa história toda? Nossa, é linda. Tem uma cena que o vilão tenta pegar ele e ela vai sem poder nenhum. O poder de mãe. O poder de mãe. O poder de mãe. Ela vai lá assim. Não, meu filho não. E ela vai atrás dele. Nossa, ela é muito boa. E muito corajosa, viu? Legal. É uma mulher de garra. Ela é. Ela tem que ser, né? A vida fez dela forte. Bom, acho que toda mulher é forte. E ainda mais numa situação como essa, colocando em risco o próprio filho. Meu Deus. Nossa. Ela é o amor. Muito bem. O Mega Séries fica por aqui. Dalila, eu adorei. Olha, tudo... É que passa muito rápido. Foi muito rápido. Mal sentei aqui. Então, é que é muito rápido. O Mega Séries... Todo mundo que senta aqui sempre fala a mesma coisa. Mas já? Já. Estou aqui. Sempre empolgada. O Mega Séries fica por aqui. Eu adoro falar com a Dalila, porque ela traz coisas novas, coisas, visões diferentes. Enfim, você já está convidada para uma próxima... Para o ano que vem. Sim. 2020 está aí. Então, você já vai preparando a sua próxima série para vir falar com a gente. Pode ser só. Certo? Janeiro está aí. Janeiro. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. E... Assistam. Assistam. Rising Time da Netflix. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.